Agora eu vou mostrar para você um super som automotivo, é o modelo 4200 da Aga Buster, empresa parceira do Shoptime já há anos e você tem a melhor tecnologia pelo melhor preço disponível. Bom, esse modelo aqui, ele possui 220 watts de potência, uma super potência para você colocar no seu carro, que dependendo até dos alto-falantes, se você quiser aproveitar o máximo é bom trocar, porque realmente esse som aqui é demais. Além do que, ele tem leitura de CD de MP3, aqui ele vai ler o seu CD de MP3 ou WMA para que você possa armazenar num único CD grandes músicas, uma grande quantidade de música. Então você pode colocar num CD de MP3 que a gente fala em torno de 800 MB de música, se você colocar com definição de 3 MP, com uma qualidade de 3 MB, você pode colocar aí até 250 músicas aproximadamente num único CD. Então essa facilidade de uso é que é muito bacana. Agora, além disso, você também tem uma conexão que é rara de você encontrar em CD players automotivos, que é a conexão auxiliar, que é essa conexão aqui, olha, que fica ao lado desse CD player, tá vendo? Aqui você pode ligar um iPod, pode ligar um MP3 player, pode ligar o GPS, pode ligar uma TV com DVD portátil ou um DVD que você tem no seu carro, qualquer coisa você pode ligar diretamente para cá, porque ele vai reproduzir, vai jogar o som para os alto-falantes do seu carro. Esse é o modelo 4200 da H-Buster, tem 30 memórias para estação de rádio, um som poderoso, sistema MOSFET, que é aquele sistema que não deixa o som distorcer, mesmo no volume máximo, sistema antichoque eletrônico, se você estiver escutando a sua música, passar por algum obstáculo no seu carro, passar por algum buraco, por exemplo, a música não é interrompida. Então, máxima tecnologia para você, por um preço muito, muito bom aqui no Shoptime.